Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Estamos iniciando um novo programa, uma nova semana. Hoje, dia 15 de agosto, a Igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora aqui no Brasil. Para que a gente possa celebrar esta solenidade de forma mais festiva, a Igreja celebra no domingo seguinte, ou seja, no próximo dia 21, nós iremos celebrar aqui no Brasil esta solenidade. E para falar um pouco sobre a Assunção de Nossa Senhora, ao longo desta semana, nós temos a grata satisfação de acolher entre nós o nosso querido confrade, o padre Eduardo Ribeiro, missionário redentorista, que trabalha aqui na Pastoral do Santuário. Bem-vindo, padre Eduardo. Obrigado, fraterno e Orlando. É uma alegria tê-lo aqui conosco, pela primeira vez na Escola de Maria, e já para falar sobre um assunto tão importante. Padre Eduardo, o que significa a Assunção de Nossa Senhora? Bom, essa palavra, Assunção, não é, Orlando? Assunção quer dizer subida, subiu. Assunção quer dizer isto. Então, Nossa Senhora foi assunta ao céu. Nosso povo sabe muito bem disto, desta palavra e desta festa, desta celebração. É a festa da Assunção de Maria, quando Nossa Senhora foi assunta ao céu. E nós temos também no nosso calendário litúrgico da igreja, uma outra festa com um nome parecido, a Ascensão do Senhor. Qual a diferença entre essas duas festas, padre Eduardo? É que Nossa Senhora, ela não foi por si mesma. Ela foi, podemos dizer assim, ela foi levada. Foi levada, né, foi levada. Diferente de Jesus. Jesus ascendeu aos céus. Ele foi por si mesmo, por sua própria força. Nossa Senhora, não. Ela precisou da força do Altíssimo para levá-la aos céus. Por isso, esta diferença. Nossa Senhora, ela foi pela força de Deus. E Jesus foi por sua força própria, porque Jesus é Deus. Ele tem a natureza divina, não é? Então, Jesus foi por si mesmo. Nossa Senhora, não. Ela foi levada por Deus. Isso é interessante, padre Eduardo, porque mostra uma diferença fundamental, né? A Assunção e a Ascensão são coisas completamente diferentes, justamente porque Maria não é deusa, né? Ela foi assunta ao céu, ou seja, foi assumida no céu pela graça de Deus. Verdade. E no Oriente, essa festa é muito conhecida como a Dormição de Nossa Senhora. Qual seria a diferença entre essas duas nomenclaturas? É verdade. Esta festa é muito antiga, né? Vem desde lá os primeiros séculos do cristianismo, não é? E esta festa, ela começou de verdade na Igreja do Oriente. Aliás, as grandes festas de Nossa Senhora, as grandes festas marianas, elas têm a sua origem na Igreja do Oriente, né? Aquele que nós chamamos os santos padres, não é? Os pais, os santos padres da Igreja do Oriente, tratam muito destas festas. E a maior festa de Maria na Igreja do Oriente, em Orlando, é exatamente esta da qual nós estamos falando, que é a Assunção de Nossa Senhora. Lá eles chamam de Adormição da Teotócos. O que é Teotócos? Eles chamam lá a Maria de Teotócos, que quer dizer Mãe de Deus. Que, aliás, é um dogma também, né? Da maternidade divina de Maria. Então, eles chamam esta festa da Assunção de Adormição da Teotócos. Dormir, quer dizer, é a morte, não é? E aí nós podemos abrir que Nossa Senhora, ela dormiu. É esta festa lá na Igreja do Oriente, Adormição da Mãe de Deus. Então, a origem desta festa está lá, que é celebrada também no mês de agosto. Interessante, né, Padre Eduardo? Justamente por ser a Mãe de Deus, Nossa Senhora dormiu, mas nós cremos que ela já está no céu, intercedendo por todos e cada um de nós. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado também a você que esteve conosco. Continue ligadinho na nossa alegre programação. Obrigado. 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 Obrigado.